Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite chego aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Vai sempre que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Seu marido não nota E eu sei que você tava carente pois a mim falou Na verdade foi eu quem gostei Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp e quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrada sente Me chama que eu vou E no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Bora Felipe, minha equipe sente grave E você sabe ficar disfarçando E você sabe ficar disfarçando E o seu marido não nota E eu sei que você tava carente pois a mim falou Na verdade foi eu quem gostei Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor E você tem meu WhatsApp e quando der vontade Se sente saudade, se sente saudade Se sente carente ou lembrada sente Me chama que eu vou E no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp e quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrada sente Me chama que eu vou E no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor